Hoje em dia, você há de encontrar professores bíblicos dizendo que se você está andando com Deus, você será saudável, terá dinheiro no banco, seu marido estará loucamente apaixonado por você e você não passará por uma seca espiritual. Daí, eu olho para Jesus. O Evangelho de Marcos nos diz, O Espírito levou para o deserto. Jesus não pecou. Ele estava em plena sintonia com Deus e cheio do Espírito Santo. Porém, ele enfrentou 40 dias desconfortáveis e solitários no deserto, passando por intensa tentação. Às vezes nos encontramos em um deserto por conta do nosso próprio pecado. Mas nem sempre é assim. Como Jesus, podemos entrar em um momento árido e difícil para que os bons propósitos de Deus possam ser cumpridos. Não desanime. Mesmo que ele pareça estar a um milhão de quilômetros de distância, ele está com você. Da próxima vez que você experimentar o deserto, lembre-se disso. Você só está seguindo os passos do Salvador. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. O Evangelho de Marcos nos diz,